Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um curso do nosso treinamento Proteus. Dessa vez vocês vão aprender lógica de programação. É isso mesmo, vocês vão aprender como conversar com o computador. Vocês vão aprender a falar a linguagem que os computadores falam. Olha que legal, então vamos nessa. O meu intuito nesse curso de lógica de programação é ensinar a vocês a pensar de forma computadorizada. Então pessoal, antes de falar de lógica de programação, eu vou falar para vocês a definição de lógica. Quando nós falamos de lógica, nós estamos falando de pensamento, de estudo, de raciocínio. Antes de qualquer coisa acontecer, qualquer coisa que simbolize uma ação que nós efetuamos, isso acontece aqui na nossa mente. Isso mesmo. Imagine aí, tudo que você fez hoje, você não pensou antes de fazer? Então, assim são os programas de computador. Antes de um programa ser construído, ele é pensado. E esse pensamento, ele tem que ser lógico. Ele tem por obrigação ser lógico. Então é isso que nós vamos tratar aqui dentro desse curso. Vocês vão aprender sobre a ciência do raciocínio. Isso mesmo. A lógica, ela é a ciência do raciocínio. É uma maneira específica de raciocinar. Quando uma coisa tem lógica, ela tem raciocínio específico. Existe um raciocínio específico, uma lógica para tudo nessa vida e nesse mundo. Então, dentro dos computadores, não seria diferente, né? A lógica de programação, pessoal, nada mais é do que transformar a nossa lógica na lógica do computador. A lógica de programação é pegar o seu pensamento, os seus projetos, a sua vontade de escrever, de construir um programa, de construir um software, de construir uma aplicação, um relatório em ADVPL, aquela tela, aquele CRUD em ADVPL, ou mesmo aquele ponto de entrada. A lógica de programação é o princípio básico para você colocar o seu pensamento implementado em código, em programa. Então, antes de você fazer tudo isso que eu disse anteriormente, você tem que pensar, e pensar de forma lógica. E é isso que eu vou te ensinar, e com certeza é isso que você se comprometeu a aprender, desde quando você iniciou esse curso. Pois bem, pessoal, qual a definição da lógica de programação? Ela está ligada ao modo como se escreve um programa de computador. Isso mesmo, o princípio básico para a lógica de programação é um camaradinha chamado algoritmo, que vocês também vão aprender a fundo. Toda lógica de programação, ela começa com um algoritmo. E o que é um algoritmo? O que tem a ver o algoritmo e a lógica de programação? Pessoal, um exemplo de um algoritmo fora da computação é uma receita de bolo. Você sabia que existe uma lógica para fazer uma receita de bolo? Ela segue um passo a passo, tem início, meio, enfim. E um fim, um resultado, um retorno. Essa é a finalidade de um algoritmo. É para isso que nós estudamos a lógica. Essa lógica, ela vai chegar a um resultado. Toda lógica de programação, ela é escrita, ela é projetada. Você projeta a sua lógica, você coloca no papel. Antes de um programa ser executado no computador, ele já foi executado no papel, já foi executado na nossa mente. Nós já projetamos. Então, a lógica de programação, ela é utilizada para isso. Para dar contexto aos seus pensamentos, aos seus projetos. O programador, ele utiliza a lógica de programação, através dos algoritmos, para escrever os seus programas. Ou mesmo para escrever uma receita de bolo, por exemplo. Aí você me pergunta, poxa, mas por que é necessário a lógica? Justamente para que o seu software, o seu programa, tenha a melhor execução possível. Para que o usuário trabalhe com o seu programa, com a sua aplicação, de forma correta. E aproveite o melhor disso. Então, nós utilizamos a lógica de programação, por exemplo, para ensinar um robô. O computador, pessoal, ele é como se fosse um robô. E você tem que ensiná-lo a executar os seus códigos. Os seus códigos fontes, os seus programas em ADVPL. Você que está estudando para escrever programas em Proteus. Você vai utilizar a lógica para fazer com que o Proteus execute as suas aplicações da melhor forma possível. Imagine aí se você estivesse ensinando um robô a fazer um bolo. Para isso, nós temos o seguinte algoritmo de fazer o bolo. E o que esse robô vai fazer? Você vai ensinar o robô a coletar os ingredientes, a misturá-los em uma tigela, em untar a forma, despejar essa mistura em uma forma, colocar a forma em um forno, retirar essa forma após 15 minutos e aí o bolo estará pronto. Aí você pode se perguntar, poxa, mas fazer um bolo é tão simples? Mas quando você escreve um fonte, você está dizendo ao computador que ele tem que executar. É como se você estivesse falando para um robô, programando um robô para fazer um bolo. Só que o robô não sabe de nada. Você que vai editar as regras. Então, isso que é um algoritmo. Isso que é utilizar a lógica de programação. Acontece, pessoal, que a lógica de programação, através do algoritmo, reformula o pensamento humano, de forma que a máquina, o computador, possa entendê-lo. Então, isso é lógica de programação. É isso que você vai ver ao longo desse curso. Na próxima aula, vocês verão sobre algoritmo, que é o princípio base para a lógica de programação. Então, na próxima aula, vocês irão consolidar todo o conhecimento de lógica de programação. e vocês verão o que vocês irão aprender ao longo dessas aulas. Tá joia? Então, te espero na próxima aula. Bem, para você que gosta de Proteus, ADVPL, banco de dados, SQL, eu vim te apresentar um treinamento completo do Proteus, onde eu busco explicar para você tudo aquilo que você precisa para se tornar um ótimo consultor da área de programação, desenvolvimento e banco de dados. Pessoal, é um curso 100% online, 100% digital, onde nós temos aqui 10 módulos de puro conteúdo. Você pode começar aqui pela lógica de programação, aprendendo o fundamento de um programa, todos os fundamentos relacionados ao desenvolvimento de software, o que é algoritmo, lógica de programação. Nós temos aqui a parte de ADVPL Fundamentals, que é a parte básica do ADVPL. Você vai aprender do zero o que é uma variável, o que é um laço de repetição, como funciona o array, os operadores, estruturas de condição e muito mais. Operadores lógicos. Aí você vai vir aqui e aprender a organização e estrutura do banco de dados do Proteus, as tabelas, os nomes das tabelas. Tem muito bônus aqui, pessoal, explorando os dicionários de dados do Proteus. Vocês vão aprender sobre as SX, vocês vão aprender a lidar com a PSDU, que é a ferramenta que gerencia os dados do Proteus. Você vai aprender sobre a estrutura das tabelas, o campo filial, delete, as características de uma tabela do Proteus, quais são os comportamentos, o que acontece no Proteus quando é feita uma venda, uma compra, quais são as tabelas que se movimentam quando você tem um título no contas a pagar, contas a receber. Eu vou te mostrar aqui também a parte do usuário, como são feitos os pedidos de compra, de venda, a emissão de notas fiscais, como são cadastrados os clientes, fornecedores, produtos. Você vai ver tanto a parte externa do Proteus quanto a parte interna também, como as tabelas se relacionam a fazer Inner Joints, Left Joints, a buscar os registros no banco de dados. Vocês vão aprender a construir comandos SQL do básico ao intermediário. E depois você vai pegar tudo o que você fez em SQL e construir relatórios T-Report. Isso aqui, pessoal, é a porta de entrada para o mercado de trabalho. Eu te aguardo nesse treinamento. Você vai clicar no link que está aqui embaixo. É um valor bem baixo. Você vai adquirir isso aí por 12 vezes de R$21. Aproveite, porque o valor está bem baixo. E também possa ser que quando você estiver vendo esse vídeo, o valor já esteja maior. Porque na data desse vídeo, nós estamos em fase de lançamento desse treinamento. Então, corra e garanta já a sua vaga. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.